Essa não, estou sendo atacado já pelos tiralonsauros rex, ó tá vindo, opa, caraca galera, ó o pisão, ó o pisão, ó o pisão, ó o pisão, eu errei totalmente o pisão né, bota feio, aí ó, toma rabada, toma rabada, já era, toma rabada, isso aí, tá vindo outro rex ali, ó tem um rexinho, caraca velho, tô vindo agressivamente pra mim, eu só tô andando aqui de boa, tava indo em direção, ó o bicho vindo, ó o bicho vindo, ó o bicho vindo, ó o bicho vindo, moleque. Aí, caraca, tô com a perna quebrada tudo já, aí, 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 ó, vou dar mais uma rabada aqui, mais uma rabada, ó, ó, aí toma, caraca não pegou velho, não pegou, calma aí, temos só prestar atenção aqui na próxima investida dele, ó, tô olhando, e aí qual é que é, ó o rexinho vindo pra cima também, sai daqui rexinho, sai daqui, aí, aí, aí galera, aí, 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 ainda bem que só são dois rex, esse pequeno não conta, Será que eu escutei direito? Você me chamou de fracassado! Ó a rabada, ó a rabada, sai da cola, sai daqui bichano, vamos pra lá, só quero paz, ah, socorro, tem dois tirançando rex ali do outro lado, caraca, tem dois rex aqui, tem dois rex lá, não fazem parte da mesma família, né, acho que não, nós desistiram, ha, toma essa, aí, vitória do saurópode, Eles desistiram Vambora, vamos chegar ali próximo da manada de herbívoros, ao qual eu queria já ir, só que eu fui interceptado por tiranossauros rex, consegui sair vivo, caraca, pessoal, sinistro, né, eu só tô aqui de boa, tava louco, tava tranquilo, andando no meio da floresta, e aí eu sou abraçado pelos filanossauros, que a propósito tem um ali olhando pra mim, ó, vou ameaçar ele Aí, ameacei, tô chegando, galera, vamos dar amizade aqui, ó, tô chegando, brother O chante tá aqui fazendo a proteção, é o guardião, eita, nossa, tô perto do precipício aqui, eu tenho que cuidar pra não cair E aí, reczinho, amizade? Reczinho deve ter ficado bolado, né, que não pode me caçar agora Aê, caraca, velho, eu sou um chante não tão poderoso assim, porque não foi tantas mordidas pro rec me deixar assim E aí, galitrolador, temos aqui o Teresina também me recepcionando Tem um filhotinho deixando o Tugossauro caído Nossa, coitado O que será que aconteceu com ele? Será que ele caiu dessa altura, ou alguém pisou nele? Aqui é o paraíso dos ninhos, né, tem uma cachoeira ali, cheia de ninhos Tem alguns outros filhotes deixando o Tugossaurinhos E é isso aí E aí, manobrar? Eu tô no parquinho Vou dar a volta aqui agora, peraí Vamos lá, manobrando o caminhão Manobrando aqui o caminhão Pronto, beleza Vou deitar agora, já que a gente tá ferido Já estamos em um ambiente controlado, né, completamente seguro E já era, deitar aqui, ó E pronto, descansando, bem na entrada É como se fosse o guardião agora Guardião todo machucado, né Eles estão lutando entre si lá em cima Caraca, véi, tá uma pauleira agora de tirar no Sororrex Tá até o outro ali embaixo, ó, observando pra investir Será que acabou agora? Eles estão no meio da floresta brigando Parece que acabou Nossa, galera, deu uma luta ali E eu aqui já estou recuperado agora do sangramento Tô de boa Já podemos voltar à ativa Eu fui acolhido aqui pelos herbívoros Olha só que bonito, né Muito bonito Vou tomar um pouquinho de água aqui, ó Só pra gente ficar realmente 100% Aí, beleza Acho que mais um pouquinho E já era Agora sim Tem o Ava Ceratops olhando pra cá Tá gritando, ó, tá vindo mesmo Olha o Avinha, que bonito Vou dar amizade pra ele Isso aí, chega aí, Avinha Coitado, o Ava todo machucado, olha só Todo machucado Provavelmente Algum filhote tentou caçar ele Ou ele tá com fome E aí tá tomando dano de fome Eu não sei É mesmo, é? Eu só tenho que ficar ligado agora Agora se esses tiraram os faros rex Vão querer me caçar ou não Na verdade, acredito eu Que eles caçaram alguma coisa Já lá em cima Porque estavam lutando entre si Então eles não tem mais Por que caçar, né Porque já tem carcaça Então perfeito Vamos retornar aqui ativo agora Eu também já tenho que ficar ligado Aonde tem comida Porque dentro de alguns instantes Talvez até uma hora Eu vou ficar com fome Por enquanto a gente tá de boa, né Até vou olhar aqui, ó Deixa eu ver A gente tá com 88 Ok 88 tá de boa Tranquilo O galinho milmo aqui Tá fazendo proteção pra mim Vamos correr agora Vambora Vamos lá, vamos acelerar Ó, de fato o tiranossauro rex Tá deitadão lá Então Eles conseguiram caçar Eita Nossa, a batalha de tiranossauro Vezes tiranossauro Pena que a gente não viu, né Porque eles estavam no meio da floresta Ali longe Mas Foi bacana O bom seria, na real A gente descansar Pra recuperar a vida Porque, tipo A nossa vida não tá legal Então não sei se é uma boa De ficar Perambulando Procurando comida E ó o outro tiranossauro rex ali Tá, acho que eu vou fazer o seguinte Vou deitar bem aqui, ó Bem ao ar livre mesmo Que é onde a gente tem a visão de tudo Assim a gente não fica preocupado E já recupera um pouco de vida também E eu acho que eu escutei camarassauro aqui na direita Tenho quase certeza Acho que não Tchau Eu fiquei muito tempo ali deitadão E eu resolvi agora procurar comida Eu tô escutando alguns gritos de carnívoros aqui do lado Mas não tem problema Eu acho que são aqueles rex E, tipo Tem alguns rex ali em cima, né Por causa da batalha deles Mas eu acho que tem outros aqui Tá chegando mais rex Caraca, velho É um grupo gigante de rex O problema ainda é que eu não tô completamente curado Eu saí aqui pra procurar comida Porque já tá tendo aquele risquinho ali Então tá me preocupando um pouco Eu sei que isso não significa Que a gente tá com fome, né Mas eu já queria procurar alguma coisa pra comer Pelo menos ficar próximo, né Da comida Ficar deitado do lado Só pra garantir Porque esse strike ali em cima E aqueles chantugossauro Teresina Vão querer se alimentar E aí eu vou ficar sem comer Coitado de mim É lamentável Né, então eu saí aqui Pra me aventurar um pouco Eu tô vendo ali espino Caraca, tem espino aqui E é espino machucado ainda Olha lá ele, ó Olhou pra cá Ih, rapaz Tem mais Ah, tiranossauro rex Capaz que não, né É claro que tem tiranossauro rex É claro E tem uma carcaça Ou é um dinossauro deitado Ah, é um dinossauro Ah, é um requezinho Ah, são aqueles tiranossauro dos rex Olha só Será que eles sobreviveram A batalha contra A outra família de rex? Eu sei lá Eu acho que esses são os remanescentes E... Pelo que eu tô vendo Ele tem bastante ferido E os espinos também Então eles lutaram entre si Coitado, né O rex saiu da batalha lá E aí veio lutar Contra os espinos aqui embaixo Beleza Eu vou sair por fora aqui Pelo lado de cá, na verdade E vou me afastar Desses carnívoros Tá muito perigoso Muito perigoso Vamos por aqui Bem de boa Subir aqui, ó Já tá ficando de noite também Como vocês podem ver até aqui, ó Já são duas e vinte e cinco Tá tranquilo E eu só quero comida É só isso que eu quero Não quero mais nada Eita Caraca, olha que ele mais tirou Nossauro Rex Eita Nossa Chegou uma galera De tirar Nossauro Rex, velho Tudo isso? Eu, hein Vou subindo aqui Agora sim eu vou subir mais pra cima Porque depois Eles podem se recuperar E querer lutar comigo Eu nem sei se vou ficar mais Com aqueles trikes lá Com aqueles Trezina Shunt Eu acho que eu vou me embora mesmo Vou subir a montanha aqui E se afastar Eu vou dar um grito também Pra ver se outro Camara responde Eu acho que não Tá vamo indo aqui É que tipo assim Qualquer dinossauro carnívoro No caso Pode tirar proveito da gente Porque a gente tá machucado E eu sei que a gente é um Saurópode poderoso Como o Camara Mas como a gente tá machucado A gente tá muito vulnerável No caso A qualquer tipo de ataque De qualquer tipo de predador Se tiver tipo o Alossauro Em grupo Já consegue Né Tudo bem É mais difícil Porque a gente é Camara Um tapa já era Mas mesmo assim Eles podem querer Tentar a sorte com a gente Só por a gente estar ferido Bom A gente aparenta Tá bem ferido, né É só o arranhal O ferimento leve É, velho Tá complicated Complicadinho, galera Complicadinho Vamos aqui Ó Utilizar o faro Vai Ou escutei alguma coisa Aqui pro lado Ih, rapaz Não tô gostando Escutei algo pra cá Bem pra direita Aqui de mim Pra cá mesmo Ali, ó Passou Ai, é um espinossauro Amigo, espino Amigo Cara, o cara Chegou olhando pra mim Tipo Ai, já é mesmo O cara ficou olhando pra mim Estilo Jurassic Park 3, né Olha Observando Amigo, cara Eu acho que Faz parte daquela família Lá embaixo do espino Amigo, aqui, ó Brother Aí, beleza Tá olhando pra mim Com uma cara Que Tá com uma cara Tipo Olha, ele tá machucado Será que eu vou tentar A sorte pra cima dele Amigo, cara Aqui, ó Isso, brother Tá indo pra lá Aí, ó Outro espino gritou E ele nem quis saber Tá olhando pra mim Mandei amizade Beleza, vambora Ai, consegui escapar do espino Caraca, galera Que agressividade isso Ó, foi embora mesmo Muito bom Olha ela ali correndo Eu tô falando ela Porque é uma fêmea Passou ali pro outro lado Eu achei que ela tava indo embora Mas não Ela deu a volta aqui por cima Ah, quer me pegar Vou tentar dar um pisão Assim que vir pra cima Ó, tá vendo, tá vendo, tá vendo Aí Ah, não Completamente falha o pisão, velho Completamente falha Nossa, velho Aí, acertei Acertou o pisão Ah, vem aqui Ó, vem aqui Toma Aí, acertei E o requezinho ali Só observando Ó o pisão, ó o pisão Aí, toma Aí, pegou Não pegou, velho Não pegou Não é possível Ele tá dando mordida Não é porque eu tô Todo machucado aqui Que eu tô Que eu tô vulnerável Não é assim, velho Não é assim Aí, mais uma sabada Tá ameaçando E o requezinho chegou aqui pra ver como é que tava, né Se eu tava bem ou não Chegou pra dar um oi Eu sabia, velho Esses reques aí Esses mesmos reques me atacaram no começo Ah, não Toma, toma, toma Ó Ó, audácia Caiu Toma Aí, já era Caiu aqui Pode comer aí o espinossauro rex Pode saborear Caraca O espinossauro loucão Grudou atrás Ó, audácia Eu acho que ele quis se eliminar agora no final Ele viu que ia perder E se entregou Mas, bom A gente vai ficando por aqui Então, espero que você tenha gostado Se divertido Com a loucura aí Do espinossauro Agora ele tem uma carcassinha ali O rex Se ele quiser E, bom É isso então Valeu a todos Muito obrigado Não esqueça de deixar o seu likezão E principalmente Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu Até mais E tchau Nosso camaraçauro aqui é guerreiro Enfrentou tirado o soro rex E o espinossauro ainda Monstruoso Valeu Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri